Olha, o ex-prefeito Joãozinho visitou também a Vila Urucuba nesta manhã de sábado, quando o governador Paulo Câmara vem da ordem de serviços e assinaturas de projetos para a cidade, especialmente para a zona rural, por isso que veio para esse distrito. Joãozinho, a gente lembra também das ações que você esteve no PSB e junto com o governo. Hoje eu não sei qual é a sua andança com ele, mas você está aqui reivindicando coisas que você também indicou nessas assinaturas dele. Olha, essas obras que estão sendo anunciadas hoje, eu acho que tem tudo a ver com a nossa atuação enquanto vereador, enquanto militante do PSB, enquanto prefeito, e que continua. A questão do governador vir instalar 30 poços, liberar recursos para comprar o equipamento para instalar os poços, a comunidade, o povo de Limoeiro, principalmente da zona rural, deve saber que quem perfurou esses poços fui eu. Ainda desde o ano de 2014, 2013, 2014, com recursos da então deputada Ana Raiz, mãe de Eduardo, solicitação do deputado Aloysio Lessa, solicitação do governador, solicitação ao governador Eduardo Campos e a Paulo Câmara. E a gente fez uma revolução hídrica aqui, quem mais colocou poços artesianos, nos últimos 40 anos, foi a gente, de perfuração e de instalação, e tem muitos para ser instalados, tanto é da necessidade de liberar esses recursos para instalar, que a gente passou os quatro anos na prefeitura pedindo para fazer essas instalações, e muitos foram com recursos da própria prefeitura. Agora o governador... Nesse verão tem muita gente se salvando com isso, né? Exatamente, e o governador agora viu, ou foi o momento que também recebeu o recurso, para fazer essa ação importante, essa falta de água que o Limoeiro está vivendo. E essa estrada de Urucuba também tem tudo a ver com a gente. O deputado Aloysio Lessa mostrou nas redes sociais uma reivindicação de 2015, onde deputados de hoje que estão dizendo que foram eles que trouxeram, nem deputado era ainda. E a gente já estava despachando, o Paulo Câmara se reelegeu em 2014, quando eu fui candidato a Estadual, e tive 12.400 votos aqui em Limoeiro. Em janeiro, fevereiro de 2015, eu estive lá com o Paulo Câmara, com o governador eleito, junto com o Aloysio, e uma das reivindicações que a gente fez foi justamente o asfalto que liga Limoeiro à Urucuba. Eram três pilares básicos que eu sempre falava, pedia a Eduardo como pedia a Paulo. A questão da água, que fosse resolvida de forma definitiva, a questão dessa estrada, Limoeiro para Urucuba, e o distrito industrial. O distrito a gente entregou em 2020 o acesso ao distrito, mas ainda de uma forma precária, sem água, sem iluminação, e sem nenhuma indústria, sem nenhuma empresa de grande porta ou de médio porta ainda instalada. Mas já está lá o distrito, agora cabe ao município, cabe ao governo do estado também, buscar essas empresas para vir se instalar. Agora está saindo a outra reivindicação desse tripé, vamos dizer assim, o tripé de armação que eu sempre pedi, que é esse asfalto que liga Limoeiro ao distrito de Urucuba, para escoar toda a produção agrícola. Você sabe que aqui é o branjo de Limoeiro, é onde se produz mais, e essas pessoas merecem. A gente conseguiu fazer uma ponta, deixamos 95% da ponta pronta, ainda no ano passado, 2020, e agora vem esse asfalto. Então a gente fica feliz, se sente contemplado com isso, e o mais importante, as pessoas estão brigando aí para dizer que a obra é de fulano, que o pai da criança é de ciclano. Só esqueceram de uma coisa, o pai da criança se chama Paulo Câmara e o povo de Limoeiro. Por onde é, Anderjãozinho? Estou trabalhando, Gonçalves, estou morando no Recife, minhas filhas já estavam no Recife, eu voltei para o Recife, estou com um comérciozinho lá, estou com um mercadinho no ramo de mercado, um mercadinho de bairro, e estou lutando, estamos acompanhando aí politicamente. A sua definição política para o ano que vem está resolvida? Vamos dizer que tem uma parte resolvida, mas daqui a final do ano talvez tenha novidade, a gente está ainda caminhando, estamos caminhando, está aqui ao meu lado o deputado Aloysio Lessa, a gente tem grande chance de caminhar, grande chance não, estamos caminhando com ele, o deputado Fernando Monteiro, mas não deixa de receber convites de outros partidos, não deixa de receber convites e missões para que a gente assuma uma candidatura e de se filiar em partido A, em partido B, e a gente está avaliando tudo isso. No momento eu posso dizer que estou com Aloysio, que estou com o Fernando Monteiro, mas como eu disse, estamos recebendo convites, estamos recebendo, sendo procurados para conversas, e algumas conversas são interessantes, e a gente vai tratar isso de forma, com o grupo, ninguém é candidato de si próprio, e vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias, ou talvez no início do próximo ano. Ok, conversamos assim com esse prefeito Joãozinho, Gonçalves Filho, para a WebTV Notícia e Cultural FM.